Olá amigos, está começando mais um Espelho Meu e no quadro de hoje vou mostrar para vocês formas diferentes de usar o batom. Gente, dá para usar como contorno, dá para usar como blush e até como delineador, mas tudo isso eu explico agora. Vamos começar! Bom, eu vou começar usando o batom para fazer o contorno do meu rosto. Então eu escolhi um batom marrom e aí é só fazer a marcação. Aí rapidamente eu já pego o pincel e dou uma espalhada, porque esse batom não pode secar, senão depois fica difícil da gente espalhar. A segunda dica é você usar o batom como blush. Então eu dou um sorrisinho e marco aonde eu quero. Eu gosto de usar o blush nessa região e trazer para lá, igual um palhacinho mesmo. Aí depois eu espalho tudo, trazendo para fora do rosto. Agora eu passo o pó translúcido por cima, para não ficar muito melado. E aí sim, eu vou para a iluminação. Eu escolhi esse batom aqui para fazer a iluminação do rosto, porque ele tem um brilho maravilhoso. E eu vou aplicar com o dedo mesmo. Então é bem pouquinho, senão vai ficar muito melecado. Bato um dedinho no outro e agora eu vou dando batidinhas no meu rosto. Para ir colocando. Olha que lindo que fez. Do lado. Pego mais um pouquinho do batom e aplico no arco do cupido, que é aqui na boca, assim. E também no nariz. Enfim, você pode usar em todos os pontinhos, ó, embaixo da sobrancelha, que você quer dar uma iluminada. Agora eu nem estou pegando mais produto, não. Eu estou só limpando mesmo, porque eu não quero deixar nada muito forte. Outra dica super legal é que o verão está chegando, né, gente? Então os delineadores coloridos vão voltar, porque quanto mais cor no verão, mais bonito fica. Mas se você não tem um delineador colorido, você pode pegar um batom mate e aplicar como delineador. Porque ele vai secar e não vai carimbar nos seus olhos, entendeu? Então o ideal é que você escolha um batom mate que seque mesmo, tá? Eu escolhi um batom líquido mate. Aí eu pego o pincel e passo. E em seguida, aplico como delineador. E agora é só usar o batom como batom mesmo. E tá pronta a maquiagem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E é claro que na semana que vem eu volto com mais espelho meu. Até lá! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma